A Rê tá gravando o terceiro episódio Já? Já Mas eu tô procurando a vassoura que tu prometeu lá no último Fio, celeiro Celeiro? Sim Tá lá Cheio de vac... Cara, como tu tem coisa, não tem nada É porque eu guardo e eu morro? Eu também não morro, eu acabo... acabo Cadê? É isso aí? Não tenho A vassoura? Tá, parece que é mais um pedaço de carne Vamos olhar a vista da varanda dele Vai, droca Isso é uma vassoura, Arthur? Isso é uma peteca, Arthur Uma vassoura Arthur, isso é uma peteca, né, Arthur? Segura nela Tô barrendo minha casa, eu acho que vou Eu realmente achei que fosse uma vassoura, mas é uma peteca, Arthur Mas você tá indo a barrer? Não, calma aí, tu vai... tu vai mostrar essa cena Calma, deixa eu descer aí, vai, sobe Vai Vai Eu barrei Tá barrendo tua cabeça Cadê? Eu tô barrendo o que? Não Não, muito obrigado Eu esperei três episódios pra no final ser uma peteca Tem como jogar? Não Arbusto Arbusto eu achava que era aquelas muitinhas de mate, sabe? Ah, mas vai começar a me ser leve, por favor Tem certeza? Será? Aí vai se arriscar desse tanto Não sei Bora juntar mais de animal nesse mini celeiro aqui Cadê o mini celeiro? Aqui, ó, do lado da casa Do lado da minha casa, detrás dela Do lado da casa Não, Arthur, aquela é a minha casa, não? Não, aqui, ó Aqui vai caber o quê? Duas galinhas Aqui, por isso que eu vou amentar Uma pode é pra não encher os animais e outra pra não ser Meu Deus do céu Pronto, ó, contribui com a minha parte Fiz o que pude Só pelo barulho que eu escutei Eu já sei que não é nada Ai, mano Tu nem tem trigo Tu tem? Hum Não Eu vou ver se nas plantações tem alguma coisa Porque os villages não estão trabalhando Como eu falei É porque ela escolhe e fica com eles, viu? Mas eles plantam de novo Mas só que nem estão fazendo Sério? Sério Tem um de preguiçoso Parece tudo Parece não Eles não estão replantando Não estão Ainda reclama de quem estava fazendo Arthur, tem que deixar disso Arthur, isso é muito feio de se fazer, meu filho Faça isso ou não, Arthur Mano, eu não quero derrubar agora Quebra Cala a boca Pronto, agora quebrou mesmo, meu filho Eu vou pegar aqui alguns elementos e replantar Porque esse trigo, na minha opinião, não está crescendo não Está demorando não Mas isso não é questão do céu Não é questão do céu Pai e filho Mais chique Minha gente, o que eu estou ficando é moco Não Você está ficando moco? Não, não é que eu estou ficando moco Eu só não estou entendendo o que você estava falando errado O que estava certo Quando eu vou fazer, minha voz está tão longe É, não é a distância que você está falando baixo É que eu falo normal É isso aqui? Não, meu filho É uma coisa maior É, eu tenho um lã aqui Eu tenho um lã? Ah, mesmo Eu vou correr com a pergunta Meu Deus, seu celular já é bom Vai tudo E se solta a gente não está isso Diga Olha para mim Olha para mim Diz Não, eu queria que eles dessem ideia de mod Para a gente colocar nesse mundo Se eles quiserem Você quer acabar com o meu resto do celular, é? Eles vão dar ideia Arthur, está no ITSN Que muita gente comenta aí Comenta aí, é de mod Para a gente usar Um mod que não ocupa espaço Memória que não dê trabalho Que eu saiba jogar Meu Deus, quebrou as coisas no jogo Estremecei, isso foi tudo Ficamos sem pote Eu já tenho só um Vou ficar sem a outra Eu fiz depois dessa Só a parte de madeira O gato vai ficar com o gato branco e preto Não, Arthur, eu não quero gato Eu não aguento cuidar deles mais, não Eu não quero gato, não Nem vende Vou levar para você Lá é para sua mãe Não quero gato, não Ele vai jogar para cima de mim É Eu fico na cama dele, fico Arthur Arthur Não, ele está na clica Arthur Tem um monte de monstro aqui fora, Arthur Vem para sua casa, seu gato está lhe esperando Não, eu não vou Arthur Oi Eu não quero gato, não Arthur Ser o gato agora Normal, tem dois, um, três, um, viado Vai deu Ô, coisa boa Vai dar gato para os outros, vai Faltou Deixa eu entrar É aqui na minha casa, é? Não, eu tenho aqui O gato está com a bunda na minha cara Eu estou deitado dormindo, tá? Eu estou deitado dormindo, tá? Eu estou lutando para a vida Eu estou deitado dormindo, tá? Ai, meu Deus Eu estou deitado dormindo, tá? Tá, meu filho, eu vou deitar agora Eu estou deitado O gato está com o furinho Você ainda não deitou para dormir Deitou agora Finalmente Arthur, eu posso deixar ele ali pela da... Ah, mas ele vai ficar me acompanhando, né? Não Fica Não, é porque eu só deixei ele na tua cama Eu não consigo nem destravar ele Levanta Gabriel, acho que aconteceu alguma coisa comigo Contigo? Por quê? Na minha casa Está pegando fogo? Não Eu tenho coisa pior Eu vi que tem alguma coisa que apareceu do personagem Fica 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 Não, está igual para mim Eu fiquei rosa Maia falou trejeira, né? Rosa, não? Eu fui matar a pele A pele já é exagera Eu acho que tu está com alguma doença Caso é grave Eu sou uma esposa, rosa Caso é grave, viu?